Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês, esse aqui é um Astra Advantage 2.0, 8 válvulas flex, veículo automático, ano 2008. Vamos aos detalhes desse belíssimo carro. Conta com faróis de lâmpadas halógenas, dê uma olhada no acabamento, está muito bem conservado, conta com manual e chave reserva, rodas de liga leve, aro 15, perfil do pneu 185 barra 65, que é a versão Advantage, conta com alarme, vamos ver aqui a partinha interna do veículo, dê uma olhada no acabamento, conta com conjunto elétrico, travas elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, maçaneta cromada, conta também com retrovisores elétricos, que está os controles de farol, ajuste do banco do motorista, os bancos revestidos em tecido, conta com câmbio automático, tem um modo esporte, travamento central das portas, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, aqui tem um painel de data e de hora, também tem as temperaturas, aqui está a quilometragem do veículo, vou dar um zoom para vocês aqui, conta com direção hidráulica, airbags frontais para o motorista e passageiro, esse aqui está buscando um veículo de qualidade e bom desempenho, esse carro vai te satisfazer muito bem, é um Asset Vantage, motor 2.0 de 120 cavalos, vamos aqui para a parte traseira do veículo, vamos dar uma olhada aqui, conta com os vidros elétricos, maçaneta cromada, os detalhes do alto-falante, conta com uma boa amplitude, dois encontros de cabeça, os bancos são rebatíveis, você ganha o interior maior no seu porta-malas, deve estar querendo saber o preço desse carro, né? Só acessar nosso site, você-de-carro.com, lá você vai tirar todas as dúvidas, com o de nós consultores, nós fazemos trocas e financiamentos também, para lembrar. Uma olhada aqui no porta-malas, conta com um bom espaço, os detalhes da borracha, inteiramente novos, conta com o Steppe também. Meus amigos, está procurando o veículo semi-novo, completo, para uso diário, esse é o carro para vocês, esse aqui é um Asset Vantage, motor 2.0, 120 cavalos, veículo automático flex, ano 2008, você vai encontrar esse carro aqui na Classificarros, rua Carolina, Florencio, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665, e acesse nosso site, você-de-carro.com. É, meus amigos, essa é a Classificarros, negociando veículos, e fazendo amigos. Vem para a loja, vem!